Salve galera, beleza? Bota de gameplay, bora dar o play aqui no GTA V Tamo com as missões aqui, pós e joalheria Flex no Lidgo, falou que tá tudo bem Me deu umas missãozinha a mais, tá ligado? Comprei tudo que eu podia da cidade, é claro, né? Uh, até lá em cima eu fui, velho Fizinhoff, boa A gente fala pra missão Deixa eu ver aqui Do Trebo É do Trebo, hein? Tem um aqui em cima, que é dos Estranhos Malu Agora Vamos ver o que a gente tem com Com ele, só com um É dos estranhos mesmo Bom, vamos pra lá, né? Tem um lugar lá, e essa casa é maravilhosa, não é, bicho? Se eu pudesse, na vida real, eu montaria uma casa dessa E eu acho Ué, eu não passo aqui não? Vou por aqui então É maravilhosa, velho Ó Ele tá na garagem de uma vez Se não dá Ih, não dá, não tem uma chave dali ainda Mas galera, a garagem tá grande, tá? Dá pra colocar mais carros Mais veículos Tô aqui com o meu Franklin, se não... O quê? A minha tia me ligando, manda mensagem Acabei de sair da casa dela O que? O jeito como eu costumava tratar sua tia Eu, Franklin, cê não vem pra casa Fiquei preocupada Pensei a gente ligar Mas você nunca atende Quando eu sou eu Quando sou eu Então investiguei um pouco A descobrir que você Não anda Aparecendo em casa Porque sua casa não é mais aqui Cê tá morando em Rio Newwood? Onde não tem nada a ver com tu, moleque Cê podia ter dado tchau Bom, só pra saber Eu tô indo pro deserto Pra trabalhar na minha certificação Como instrutora de exercícios Pélvico Tô flácida E aí embaixo tá o tempo Agora isso acaba Agora eu sou forte Ah, ela vazou, né? Agora se você me dá licença Eu tenho uma mão Nesse inimigos Ah, só Tia Fica seus sonhos, tia Fica seus sonhos Como eu seguir os meus Não estou trabalhando Com uns bagulho novo Vamo lá Aqui O carrinho aqui ficou muito bom, véi Mas eu acho que com a Com o mod do Ben A gente pode dar uma melhorada nele Eu vou manter a roda Vou manter a roda A roda ficou muito massa, véi A roda de corrida Só pra ele mexer um pouco Na disposição das coisas Vamo ver aqui E aí, galera Lembrando Você ainda não deixou o like Por favor, deixa aí O cara pegou meu dinheiro Vou cuidar o cara, véi Porque ele tem que pagar A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar Não se preocupe não Não se preocupe não Que a gente vai pegar o maluco Cadê ele O que é isso, véi? Maldito Vai da frente, mano Os caras atravessam o carro Na minha frente Ah, é que esse cara é da gangue, véi É um acidente que eu provoquei ali, véi Ninguém viu, galera Olha o maluco que roubou Vou devolver, véi Ainda bem que eu pensei Não, vou recuar aqui Porque eu acho que eu vou Morar, tropelo Vamo arregacei meu carro Só pra ajudar o próximo Tá bom, a gente tem dinheiro, véi Que bom de dinheiro é isso? Não tem fronteira nenhuma Pra ajudar o próximo Se você ainda não ajudou o próximo E deseja ajudar o próximo Tem uma galera fazendo umas vaquinhas aí Pra ajudar a galera do Rio Grande do Sul Cuidado pra não cair em golpe, viu, gente Tem pessoas que querem ajudar e tal Faz o possível Mas toma cuidado aí Que do mesmo jeito que tem pessoas Que querem fazer o possível Pra ajudar o próximo Tem uns filhos de uma égua tentando roubar Eu diria que você ganhou uma recompensa, mano O meu, bro Malvar, né, véi 1800 pontos Falar do cara ali, pô Vou tratar ele pra trabalhar na minha loja depois Enregacei Eu fiz isso aqui Eu fiz de propósito Eu fiz de propósito Eu fiz de propósito Cadê ele agora? Até no jogo Se eu olho pro meu celular Eu me regaço E eu esqueço que eu tenho Poderzinho Frank, ele tem um poderzinho De slow motion Uh, too close Uh, too close Vamos Hey, Ben Engastei o carro ali, cara Na moral aí Vamos, vamos, na moral We ride We ride Caraca Gastei 1800 Vou botar no talo, né Placa Pode ser essa placa Chassi, já tá no beleza Teto Teto de carbono Teto de carbono Vamos deixar o carro Carbona Carbona Acho que Ó Esse aqui Massa, véi Saia Saia Vai na chão Não, não é pra você sair do carro No vídeo não, véi É a saia do carro, tá bom? Roda A roda, véi Eu acho que a roda ficou Muito boa, véi De luxo Deixa eu ver aqui Originais A gente pode Ó Essa aqui Tipo a seguinte, tá vendo? Ó Essas assim, ó Tomado Tomado As originais do Bene As originais do Bene Essas originais do Bene É muito top, véi Mas que eu coloquei essa aqui também Ó Que isso, véi Mas aquela só por causa do Atomic ali, velho Muito top, velho Corrida Que isso? De rua É de rua nem tanto, né? Curtiu? É... Acho esse aqui mesmo É... luzes Pintura Será que tem? Acapamento, usina, pintor, esposa, suspensão Não tem, velho Vermelhão? Caraca, o vermelhão com carbono ficou top, velho Linaje no talo Treino no talo Escapamento Boa vida Olha Espero que você esteja feliz Espero que você esteja feliz É isso Tô doido Spoiler tem que ser... Spoiler 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 Tem que ser de carbono, velho Porque esse aqui não combinou muito não, tá vendo? Atenção Bem embaixo Transmissão Transmissão No talo Turbo Já tem Janela Não, sai não Ó O carro é outro, velho O Benny tem essa magia, tá ligado? Não Isso Vermelhão ficou top pra caramba Bom, galera Tornamos nosso Carrinho Cacete Vambora Vambora Caramba Tô pensando em... Nos vídeos Sabe fazer? Talvez que eu começar um vídeo eu venho com um carro novo, velho Vambora 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 Para que ninguém das minhas... Das minhas empreiteiras E me ligue Porque não É, galera Tamo chegando Vai dar bom, hein? Logo 8-9-zeta-3 Vai dar bom hein Meu carro do alienígena Espere Espera! Espera! Stop! O que é o problema, homem? Espera! Que isso, do nada, eu vejo o cara, qual é o seu problema. Carbon-based life form, check. 6 feet tall, check. Slightly excessively adipose tissue. Normal distribution, check. Readings are... Readings are... Shoot! This little machine is broken again, check. Stardate 14-9-305, time is... 789 past the 9th meridian. O que é esse cara é maluco? Uh, greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, homem. Forma de vida de carbon. Você vê eles, CBL? Você não sabe. Eu não sei. Eles virem para mim na semana. Foi uma brilhante alegria. Olha os olhos desse cara. Esse cara deve ter que ser puxado, homem. cantando, 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 cantando. E alguns disseram, Ômega, nós viremos em paz. E outros disseram, Nós viremos para te ensinar. Nós somos uma race infinitamente inteligente de seres supercosmos. E, das 6 bilhões de pessoas sobre esse planeta, nós temos escolhido você por nenhum motivo. E os seus homens estavam a me abdicar e fazer experimentos sobre mim. E o seu navio caiu. Mano, você não perdeu a sua mente. E agora, eu tenho que encontrar as peças. Mano, maluco. Olha, olha. Você vê isso? Se você vê alguma coisa, se você vê alguma coisa, deixa eu saber. Ok, eu vou, mano. Tá bom, cara. Maluco. Eu vim aqui só para encontrar com um maluco, velho. Saia da área. Cara, é doido. Muito doido. Várias naves estão em Palácio 100. Encontre e colete todos para ômega. Ah. Vocês acham que eu vou procurar, né? Beleza. É... Nossa. Eu vou de lá para baixo falar com o Leste, velho. Cadê? Do nada, vocês viram? Talvez vazei. Porque da última vez que eu fiz isso, chamaram a polícia para mim. Como eu consigo... Lavar meu carro aqui? Olha aí, olha... Olha aí, olha aí, sua louca. A próxima missão foi da América. Um pouco as horas para eles desaparecerem, beleza. Um jeito, a gente rápido tenta acrescentar uma gramada. Agora, eu devido a pegar um hardware de long-range para fazer esse trabalho. Você vai ajudar muitas pessoas com isso Franklin, incluindo alguém que pode ter uma investida em, digamos, debonair de cigarettes. Tá bom trabalhar, né? Bom, mano, o músculo apaga é essa mensagem. Não sei nem como é que apaga. Eliminem o jurado. Não tem tempo ainda. Deus usar os SCs eliminados no tempo estipulado. Lascou. O vermelho está indo, hein? Não, o cara está em movimento ainda. Eu vou ter que consertar meu carro, velho. Nossa, eu ainda peguei e fui errado ainda. Não, o cara está em movimento ainda. Não, eu estou indo. Calma, eu estou indo. Não, não, não. Não, não, não. Claro, mas tudo bem. O que? Eu acho que eu te vi em uma... 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 O que você está fazendo? Descate e descate. Não tem nada pessoal. Muito bom. Valeu. Parou. A saída de marcha desse carro é muito boa. O maluco não sabe dirigir Ele não sabe dirigir Bora Ah, você também Nossa, tanto lugar pra bater, eu bati no pote Vamos deixar no ponto de fuga aqui já Pegar a minha sniper Pegar a minha sniper Ninguém viu nada Ninguém viu nada Tá doido, tá doido, ninguém viu nada Helicóptero, um escróptero ali, ó Ah é galera, falei helicóptero, eu comprei helicóptero Compre iate Tá doido Esse copo maluco Vamos fazer a missão com o qualicóptero Galera com esse cartilho Esse qualicóptero com isso aqui, ó Ele já tinha feito rapidão Tempo que eu gasto aqui pra pegar azul, pra cortar, pra não sei aonde Uhuuu Ah, esse aqui é o cara no andanho, eu acho Quasei 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 Não faça essa cagada ainda Mais cagada que isso, eu sei que está assistindo ao vídeo e não deixou o like Isso ai já passou a ser mais cagada Tô escrito ai, velho Vem aí doido Ah, não perder Não perder a sequência Não esqueça de botar o sininho não, porque o Youtube é uma sacaninha Bora O que é isso aqui? É uma carta de moto Vem lá, pessoal Put a arma lá Vem lá Vem lá O que é isso? É tudo, mano, todos eles Muito bem Eu vou estar em contato É nóis Missão completa Oi 7K 7K Tá bom É isso aí, galera Não precisa estar assistindo até aqui Não esqueça de compartilhar esse vídeo Caso não for esqueça de se inscrever nós Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau